Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal RF Brasil Embaixada do Reino ou Ricardo Felício Oficial no Humble. Nós estamos agora sempre no Humble ou no Odisse, trazendo as informações mais importantes para vocês, entrevistas e tudo que diz respeito à climatologia, geopolítica e ciências afins. Hoje o nosso tema será um dos mais importantes, porque ele ajuda a definir a situação em que nos encontramos no atual momento, a geopolítica. E para abordar esse importante tema, meu convidado de hoje é o professor Héder Diego. Ele é bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, diretor do canal Respeita à Geografia no YouTube, do qual eu tive já o prazer de ser entrevistado. É professor do curso Preparatório às Academias Militares Teorema Militar e autor do projeto de geopolítica, que agora será lançado como um curso. Seja muito bem-vindo aos nossos canais, professor Héder. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço imensamente a oportunidade de estar participando aqui dessa conversa com o senhor, professor, que é uma referência quando o assunto é estudo, dedicação à busca pelo conhecimento e, claro, por que não, a desvendar onde está a verdade diante dos conflitos de ideias e assim por diante. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço aqui a oportunidade de o senhor estar aqui presente no nosso canal, trazendo esclarecimentos muito importantes e acho que a gente já pode mergulhar direto aqui nas nossas perguntas, né? Professor, parece que as pessoas, de uma forma geral, nos últimos anos, passaram a procurar se informar mais para entender essas questões políticas, geográficas e os interesses gerais que estão associados aos países e os seus respectivos blocos, né? Sejam regionais ou não. Ao seu ver, de uma maneira bem geral, os meios de comunicação seriam uma forma para se manter informados sobre geopolítica, né? Olha só os nossos meios de comunicação. Ou a gente precisa ter alguns cuidados? Quais seriam esses cuidados, professor? Pois então, é uma pergunta muito excelente, porque uma das perspectivas das pessoas em relação à busca pelo saber, a fim de entender o que está acontecendo naquele momento é justamente a imprensa. Tanto é que o que não está na imprensa, muitas vezes, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender como sendo algo correto, algo que de fato aconteceu. É como se algo ocorresse no mundo, como se algo ocorresse em relação aos países, às suas disputas territoriais ou mesmo à política interna do Brasil, e se não estiver na imprensa, não tiver a cobertura devida à imprensa, é como se aquilo não fosse verdade. O que nós percebemos, portanto, é que em relação à geopolítica, à imprensa, os meios de comunicação, assim como para qualquer outro assunto, se tornou a referência última como sendo a verdade, e como se fossem apenas esses meios de comunicação que fossem aqueles que trouxessem os reais acontecimentos, e assim por diante. Quando, na verdade, a imprensa é um órgão fundamental, importante, sim, para nos informar. Entretanto, nós temos que saber qual que é a imprensa, o que a imprensa acredita, qual que é o papel editorial, qual que é a perspectiva daqueles jornalistas, e assim por diante. Nós mesmos, quando compramos algum livro, e os livros, sim, são importantes e fundamentais para nos informarmos, nos dar conhecimento sólido, um conhecimento mais profundo sobre os diversos assuntos que temos interesses na área da geopolítica, da economia, da história, da geografia, e assim por diante. Então, quando nós compramos algum livro de algum autor, nós sabemos, minimamente, pelo menos, qual que é a origem do autor, qual que é a sua perspectiva ideológica, qual que é a sua ferramenta de estudo, a sua metodologia, e assim por diante. Mas, em relação à imprensa, as pessoas, muitas vezes, acabam não tendo esta preocupação e um cuidado maior em relação a entender melhor quais são os interesses daquele meio de comunicação, naqueles assuntos que publicam, naqueles assuntos que trazem ao debate. Até porque, se não estiver sendo debatido na imprensa, infelizmente, as pessoas acham que aquilo não aconteceu ou não é verdade. Este é um dos principais problemas quando nós tratamos de geopolítica. Só para dar um exemplo recente. Ontem, nós tivemos um problema em relação à infraestrutura na Ucrânia, na Rússia, que foi destruída ali, e este assunto basicamente apagou as tensões crescentes entre China e Taiwan. É como se o problema entre China e Taiwan, que tem sido crescente, de provocações e acusações, estivesse sumido do mapa. Entendeu? Quando, na verdade, não é porque não saiu na imprensa que as relações entre China e Estados Unidos não têm que ser observadas. E como nós vamos melhor entender os problemas da geopolítica entre China e Estados Unidos, ou mesmo ainda entre outras tensões geopolíticas, como o do Israel e as suas fronteiras, e assim por diante. nos informando através de literatura especializada, de professores e cursos que nós eventualmente queremos fazer, seja no âmbito universitário, na internet, enfim, para que você tenha uma base mais sólida de conhecimento profundo, entendem isso? Não é? Para que quando o assunto sai na imprensa, você saiba, pera lá, a imprensa está dizendo uma perspectiva que diz respeito a certas ideias. Outra imprensa diz uma outra perspectiva de outras ideias. Então, antes de tudo, é importante que nós saibamos a origem do pensamento. E isso se dá muito através da literatura literária especializada em certos assuntos, na minha visão. Entendi. O interessante, professor, que hoje, inclusive, com o advento da internet e as plataformas digitais que permitem fazer o que nós estamos exatamente fazendo agora, você também tem pessoas de alto gabarito e com bastante conhecimento que trazem informações ou até mesmo um ponto de vista, não essa ideia relativista de ponto de vista que nós temos, mas um ponto de vista que, às vezes, não foi analisado, não foi abordado. Isso é importante. E aí essas pessoas, pela própria imprensa que não quer ser desacreditada porque ela se omitiu, aí ela já qualifica essas pessoas como desclassificadas, negacionistas, etc. Isso também é um indicativo, professor, para a gente estar atento a essa possibilidade, quando a imprensa se volta contra algumas vozes que estão trazendo uma outra visão que não foi analisada, não é, professor? É, existe um medo de perder a referência, de perder o poder em boa medida, até porque quem domina o conhecimento em boa medida tem poder sobre as decisões humanas e assim por diante. E a imprensa, em boa medida, ela tem muito poder, tem prestígio junto à população. Por mais que nós tenhamos as plataformas hoje oferecendo perspectivas e opiniões diferentes, a exemplo dos seus canais, nas redes sociais e tal, nós temos que, mesmo assim, as pessoas ainda validam muito o que a imprensa diz. E aqui, o meu ponto é justamente pensar a geopolítica além das manchetes, pensar a geopolítica além da imprensa. E como que nós conseguimos fazer isso? Nós fazemos isso à medida que temos um conhecimento teórico mais aprofundado, à medida que temos referências bibliográficas, à medida que temos uma referência de professores, de pessoas que se dedicaram de maneira mais sincera, de maneira mais profunda a determinado assunto. Então, por exemplo, quando a gente tem o problema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aí nós lemos o Sputnik, a gente tem uma visão X ali, que é uma visão pró-Rússia, acabou. Quando a gente olha para o New York Times, a gente tem uma visão que é contrária à visão do Sputnik. E qual que é a importância, professor, na minha opinião, de entender as controvérsias antes de se debruçar a imprensa? É justamente que quando nós temos uma referência histórica, bibliográfica, conhecemos em maior profundidade o assunto, a gente entende por que a imprensa de certo veículo tem uma visão X e uma outra imprensa tem uma visão Y. E eu não devo deixar de desacreditar necessariamente sem antes compreender os pontos contraditórios ali. Já em relação às novas mídias e tal, existe um ciúme, conforme sabemos, da imprensa velha, digamos assim, em relação a essas novas mídias, essa independência e maior autonomia de informação que as redes sociais trazem. E a imprensa, em vários momentos, a gente consegue visualizar, tentando boicotar e desprestigiar a importância do debate mais plural e amplo através das novas mídias e tal. Isso se dá em vários aspectos, na ciência, certo? Ou mesmo ainda na geopolítica, sobre a história do Brasil, sobre os assuntos da própria política interna brasileira e assim por diante. Então, meu ponto tem sido justamente esse de buscar informações para outras perspectivas, de outras fontes, para que nós sejamos ou estejamos melhor informados, ok? E estejamos também munidos de informações contraditórias para que nós saibamos exatamente qual que é o real interesse de determinada imprensa e tal. Então, é importante termos uma visão mais ampla com pontos de vista contrário. Não é porque a imprensa taxou certos debates como sendo negacionistas, negacionistas, como o senhor falou, ou mesmo obscurantistas, que nós não temos que entender aquele debate, ok? É claro que quando o nível de loucura é muito elevado, a gente sabe discernir, ok? Agora, quando você tem metodologia e traz ali questões fundamentais em relação àquele problema científico apresentado, àquele problema político apresentado, você não pode simplesmente fingir que o debate não existe, porque eu sou bonito e a minha opinião equivale, porque ela está conforme uma agenda de um governo, de uma instituição e assim por diante. Não. A gente tem que voltar um pouquinho e olhar para a imprensa com mais cuidado e para os debates mais acolorados de uma maneira mais interessada em compreender as controvérsias, porque, a partir do ponto de vista contrário, a gente consegue chegar mais facilmente à verdade e assim por diante. Eu acho que o professor concorda um pouco com essas visões. Com certeza. E como o senhor também citou o Brasil e esses cenários políticos e geopolíticos, como o senhor vê que as pessoas poderiam estar e observar a importância dessa geopolítica para os rumos nacionais, os desenlaces que nós temos agora no Brasil? Porque é exatamente isso que nós estamos falando, só que agora, com foco em cima de um país que tem uma importância extremamente exacerbada nesse cenário internacional. Como é que a gente poderia ver isso, professor? Então, nós estamos assistindo a um movimento do Brasil de tentar, em termos de imagem, pelo menos, ser um grande player da geopolítica internacional. Nós esquecemos muitas vezes que, nos últimos anos, houve a chamada crise midiática, que alguns chamam pandemia também. Aqueles que fazem mais críticas vão dizer que houve ali manipulações e até uma fraude em muitos documentos quando analisados ali com uma lupa mais de perto e assim por diante. Agora, esquecem que houve toda essa problemática de imposição de cima para baixo, de não sair às ruas, não poder ir trabalhar, por exemplo, e falam que a geopolítica do Brasil voltou, as relações do Brasil atualmente voltou com o atual governo. Isso não é verdade. Nós tivemos um problema que asfixiou a possibilidade de relações e interações sociais. Ou vocês não viveram o ano de 2020, 2021, e parte de 2022 ainda com o medo de imposições não permitirem que nós ganhássemos o nosso pão, o dia a dia, nas ruas e assim por diante. Então, a gente tem um Brasil que tem uma pretensão de se projetar enquanto mediador da paz entre Rússia e Ucrânia, mas o detalhe é que a posição do Brasil em relação à Rússia e Ucrânia não mudou. Tanto é que o governo atual nega fornecer armamentos e munições para a Ucrânia, mas o governo passado também teve essa postura de negar fornecimento de armas e munições e dinheiro, eventualmente, para a Ucrânia, conforme foi pedido pelos Estados Unidos. Isso não significa que o Brasil aceita e apoia a Rússia. Não é disso que se trata. Se trata de ter uma perspectiva soberanista. E esse é um caminho importante que o Brasil deve perseguir e tal. Agora, o Brasil tem uma importância geopolítica gigantesca, haja vista que convidados a que os países latino-americanos para fazer uma cúpula em Brasília vieram. E vieram porque é o governo atual, o governo Lula? Não, vieram porque o Brasil tem uma projeção gigantesca e uma influência gigantesca enorme na América do Sul, e também na América Latina como um todo. Certo? Agora, o Brasil entrou nessa reunião e saiu menor, pelo motivo que tratou a Venezuela. Então, os países reverenciam o Brasil, houve o Brasil, para onde irá o Brasil, há uma tendência de que os demais países da América do Sul também vão. Agora, houve uma ruptura ali e o Brasil saiu menor. Saiu menor justamente por conta da recepção efusiva, não é efusiva, acalorada em relação à Venezuela. E aí nós tivemos que, primeiro, o governo do Uruguai, o Albert Paul, vai criticar a postura do Brasil. Aí vão dizer, não, mas o governo do Uruguai é a direita, isso e aquilo. Ok. Mas o governo do Chile, que é o Gabriel Bori, que é um governo mais à esquerda. E também fez uma crítica em relação ao modo que o Brasil chamou o problema da Venezuela, o problema interno venezuelano, de narrativas e tal. Então, você tem dois governos na América do Sul que, em alguma medida, infelizmente, até nós podemos dizer que o Brasil excedeu em relação à Venezuela e acabou saindo menor de uma possível, ou de um maior protagonismo em relação às conduções da geopolítica sul-americana. Então, há muito uma propaganda por parte do atual governo, junto à imprensa, muitas vezes, de que o Brasil voltou, de que o Brasil realmente agora é respeitado nas relações internacionais, quando, na verdade, o Brasil nunca deixou de ser. Até porque, se a gente olhar, quando o governo Bolsonaro fez a viagem à Rússia, dias anteriores, coisa de 15 dias, houve a recepção da França. E o Putin recebeu a França naquela mesa gigantesca. Certo? Que fizeram vários memes e tal. E a França nada mais é do que a segunda mais importante economia do continente da Europa, atrás da Alemanha. E quando o Olaf Scholz também foi recebido na Rússia, antes do Brasil, a mesa foi a mesma, do mesmo tamanho. Aquilo mostrou uma importância gigantesca que o Brasil tem junto à geopolítica contemporânea. Eu costumo dizer que há um pilar da geopolítica contemporânea, que é o G7, e há um outro pilar, que é o BRICS. Então, a recepção da Rússia em relação ao Brasil naquele contexto mostra um pouco isso, que o Brasil tem uma projeção, o Brasil tem uma enorme potencialidade, melhor até dizendo, nas relações internacionais. Isso independe, muitas vezes, de quem governa o Brasil, porque o Brasil, por si só, é muito grande. Basta olharmos, não é? A vasta importância da economia do Brasil, oriunda do campo, oriunda da produção do agronegócio, cuja tecnologia é uma das mais avançadas do mundo, que o governo atual, de maneira infeliz e bastante até ruim, chama de fascista, por exemplo, num momento pré-campanha e tal. Mas, o meu ponto é, as relações geopolíticas para o Brasil são fundamentais, ok? O Brasil não precisa adotar as bandeiras da cultura woke que vem dos Estados Unidos, isso é um ponto importante, né? Mas, o Brasil também não... Porque, assim, né, professor, eu vejo as críticas fortes em relação aos Estados Unidos e aí o povo acaba criticando o imperialismo americano e, às vezes, acaba caindo no imperialismo da China, né? Não sei se você percebe esse problema aí junto às análises da geopolítica do Brasil. Eu vejo muito dessa maneira, né? E o meu ponto é, o Brasil tem uma força por vários motivos. Se nós conhecermos, né, professor, a nossa riqueza natural, os recursos humanos que o Brasil tem a serem melhor explorados, melhor desenvolvidos, a gente percebe o quanto o Brasil é importante no cenário da geopolítica global. E nós não precisamos, necessariamente, tomar um partido de maneira alinhada como se nós fôssemos aquele outro país. Ou seja, o Brasil não precisa adotar a posição da OTAN em relação à guerra na Ucrânia e nem a posição da Rússia e da China em relação à guerra na Ucrânia. O Brasil pode buscar intermediar a paz de maneira mais diplomática mesmo e menos com preferências ideológicas. E as preferências ideológicas cegam e acabam levando o Brasil para rumos que podem comprometer o Brasil. Como exemplo da Venezuela mesmo, a gente viu aqui, não é? A Venezuela é um país que tem sido tratado de uma maneira bastante dura, com muitas sanções em relação aos seus problemas internos. E o Brasil perde uma oportunidade, ok? Devido ao tamanho que tem, de ser um líder de uma integração de infraestrutura, não ideológica, ok? Mas uma integração melhor para a América Latina, ok? Para a América do Sul, mas perde um pouco a oportunidade porque acaba tratando, de uma maneira exagerada, um problema de pessoas na Venezuela que passam fome, que têm uma miséria crescente, infelizmente. Então, acho que dá para entender o meu ponto de vista, professor, sobre a posição do Brasil. Deve ser uma posição mais... Não é neutra, né? Mas é uma posição mais... respeituosa em relação ao tamanho do Brasil, ok? E não tão entusiasta de certos regimes que nos levariam a perdas e ao buraco até, em certa medida. Deixar de ser criança, né, professor? Vamos falar bem a verdade em linhas gerais, né? Um país que tem que se mostrar firme e forte e continua se mostrando, engatingando nessa coisa, né, professor? É esquisito, né? É. Bom, professor, já foi dito que quem domina o conhecimento domina o poder. E, neste quesito, temos aí a ciência e a sua enorme jornada dentro da história humana. De forma que, imerso nesse raciocínio, aparentemente podemos até discernir uma geopolítica na ciência, a geopolítica da ciência. Como que o senhor vê isso? E já aproveitando, emendando aqui, gostaria que o senhor também explicasse como a geopolítica nos permitirá entender melhor diversas dessas questões científicas atuais. Lembrando que algumas dessas questões científicas possuem aspas muito grandes, né, como a climática, por exemplo, né, a tal da, a gente chama de fraudemia, que aconteceu. Eu gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho desses aspectos, tendo em vista, né, reforçando aqui, que realmente a ciência, ela consegue dar poder. Então, quem domina o conhecimento, domina o poder, isso é muito claro, e ao mesmo tempo você tem uma enorme hipocrisia, às vezes, de uma ciência bonitinha, né, em nome de uma ciência bonitinha, limpa, clean, né, quando na realidade o mundo é muito mais complexo do que isso. Por quê? As agendas da ciência, em boa medida, são definidas nos países que têm um poder mais intenso e tal, né. Existe um filme brasileiro chamado Jardineiro Fiel, que é muito conhecido, que trata dos problemas em relação à indústria da farmácia. E a gente me parece, eu até conversei com vários professores, não é, nos últimos anos, especialmente nos últimos três anos, e a impressão que eu tenho é que as pessoas esqueceram que há um interesse econômico, que há um interesse de poder, muitas vezes, junto às indústrias, ou isso acabou, não é? Não é porque veio, eventualmente, um problema ligado à saúde, que a imprensa tratou de uma maneira bastante espalhafatosa, que os interesses econômicos, os interesses políticos e de poder das grandes corporações deixaram de existir. Certo? Esta é uma importância que a geopolítica nos permite compreender e tal. Em relação à geopolítica da ciência, se a gente pensar mesmo a questão econômica e a questão energética, não é? Existe, conforme eu disse, uma espécie de imposição, dos países fortes para os países mais enfraquecidos. É só nós olharmos a dependência em relação ao petróleo. Certo? Se você observar, a economia mundial, em boa medida, funciona em decoência do petróleo. Isso é um ponto fundamental. Ok? De modo que o petróleo vai equivaler, conforme o ano varia, de ano a ano isso, a algo em torno de 30% da geração de energia do mundo. Isso é fundamental que tenhamos atenção para isso. Na sequência, vem o carvão, na sequência, vem o gás. De modo que essas três fontes de energia, que são fortemente condenadas pela geopolítica científica ali, especialmente ligada mais ao meio ambiente, certo? Impõem que não, devemos substituir essas fontes por outras fontes energéticas que muitas vezes nem são tão suficientes e até eficientes, não é? Bom, então a gente tem um problema que essas discussões da ciência em relação à geopolítica do petróleo, por exemplo, são debatidas muito em fóruns europeus, são debatidas muito em fóruns internacionais, que são países em boa medida ricos, que impõem sim uma nova perspectiva ideológica em relação à energia, certo? De que o petróleo vai acabar, o petróleo vai tão acabar que você tem aqui um novo pré-sal na costa amazônica, ok? Na costa das Guianas, certo? E não ia acabar até ontem, mas espera lá, você tem ali a possibilidade de milhões e milhões de bairros de petróleo, não é? Sem contar 2006 o petróleo aqui na costa do Brasil. Então a discussão científica de que o petróleo vai acabar, você vê que vai acabar o quê, meu amigo? A gente não conhece as superfícies da Terra, não é? O professor, como um bom e excelente geógrafo, sabe muito bem disso, e eu também sei um pouquinho, porque eu aprendi do professor, eu fui aluno da Universidade de São Paulo, estudei geografia, estudei geopolítica, enfim, né? E a gente percebe que você é muito pequenininho diante do planeta, né? Mas tudo bem. Então a gente tem, ô professor, você sabe disso, a sua audiência é maravilhosa, as pessoas que acompanham aqui sabem perfeitamente que existe uma ordem, a ordem é deixar de usar o petróleo. Por quê? Por isso e aquilo e aquilo outro. Ok. Então a gente, enquanto os Estados Unidos impõem sanções à Venezuela por conta do petróleo, né? Em nome da ciência também, porque o petróleo tem que ser substituído pelas fontes energéticas limpas e tal, legal. E nós temos a França especialmente impondo sanções e deixando de comprar petróleo venezuelano por conta de questões do meio ambiente, tudo palhaçada, mentira. Por quê? Quando nós temos o início da guerra entre o Rússia e o Ucrânia em 2022, há uma ralifação de energia na Europa e eles precisam buscar novas ações de energia e a Venezuela aparece como importante fornecedor novamente de petróleo. As sanções que foram impostas à Venezuela em nome de questões humanitárias, em nome de questões ambientais, simplesmente parece que não existem, ok? E aí você tem os países na Europa, os países, ou próprios Estados Unidos, novamente colocando em produção reserva de carvão, especialmente a Alemanha, ou mesmo ainda a França se aproximando da Venezuela para comprar petróleo, não é? Então você tem uma geopolítica do conhecimento, eles dominam o debate, eles lançam documentos dentro de instituições ambientais da ONU, ok? Em relação ao meio ambiente e quando, na verdade, a água, ok, bate ali mais forte, dá para entender, eles acabam recorrendo ao que realmente possibilita gerar energia. Então, estudar geopolítica e compreender os pontos de vista contrários nos dá a possibilidade de entender, olha lá, os rumos que certos debates são, muitas vezes, fraudulentos em certos momentos e isso se mostra verdadeiro ao longo do tempo. Por quê? Nada mais sábio, nada mais justo do que a sabedoria do tempo e com o tempo tudo vai se resolvendo, vai se mostrando ali onde estavam, não é? As mentiras, as enganações e tal. Não é isso, professor? Mas isso também não quer dizer que a gente tem que destruir o planeta, não é? Desmatar, não é nada disso. É simplesmente olhar para lá. Quem está dizendo o quê e por que voltou atrás? Por que voltou atrás ninguém nunca justifica, né? Sempre, não é? Estamos dizendo que é isso e o petróleo é aquilo, não é a geopolítica do petróleo, mas quando, na verdade, voltam atrás e aí ninguém justifica porque voltou atrás, não era bem assim, nós exageramos lá, mas dessa vez não estamos exagerando, fica complicado isso. É interessante citar isso, professor, porque nós temos leido da parte da geopolítica a parte realmente física, a própria estrutura do território, distribuição, é uma coisa que a gente vê na geografia, a distribuição, o adensamento desses fenômenos dos naturais quanto dos econômicos, mas também tem a parte que é a lógica, que não está materializada e nisso entra bem o que o senhor acabou de comentar, que são esses painéis politico-científicos que nós estamos tanto tempo falando, é IOTP, é IPCC, é IPBES, é IMP, agora que estão fazendo de saúde, ou seja, são vários desses instrumentos que são justamente para isso, fazer esse tipo de controle em cima daqueles pobres coitados do qual até o Brasil fica imerso, inclusive com essas novas definições de o norte e o sul, são umas coisas bem bizarras que começaram a aparecer agora, o senhor também vê essa posição de norte e sul de novo trazendo aquela coisa de terceiro mundismo só com uma roupagem nova, o que o senhor diz a respeito disso, professor? Olha, eu vejo que existe uma ascensão de mundo multipolar, por conta do crescimento inquestionável da China, a gente pode discutir se isso é sustentável ou não, não é? O que eu vejo são duas coisas, a primeira é que realmente, na minha perspectiva, professor, há um mundo multipolar com maior representatividade de poder, tanto é que a guerra entre Rússia e Ucrânia mostra bastante isso, você tem uma parte global importante do que a gente pode até sim chamar de terceiro mundismo que não faz condenações fortes e firmes e severas em relação à Rússia, existe uma chantagem em boa parte do G7 em relação ao Brasil, em relação à Malásia, em relação à Indonésia, em relação à própria Índia, para que estes países que são importantes regionalmente façam condenações à Rússia, não por conta do eventual problema humano causado pela Rússia às populações na Ucrânia, mas sim para cumprir uma agenda muitas vezes da OTAN. Então, mas isso acaba não acontecendo, essa condenação mais forte, não é porque o Brasil é governado por um presidente hoje e foi o presidente ontem, não é que são diferentes, mas por conta do peso que estes países têm na geopolítica global, regional, primeiramente, e com possibilidade de serem grandes potências no futuro, enfim, certo? Então, eu vejo que há um mundo mais multipolar, eu não caio na discussão de que não, isso não é verdade, você tem ainda o imperialismo americano, blá blá blá, e nem se trata do fim dos Estados Unidos necessariamente, ok? Mas sim, você tem polos de poder que vão surgir por diversas características do mundo contemporâneo em certas regiões. Na minha perspectiva, o BRICS é um pilar da geopolítica multipolar, assim como é o G7. quando a gente olha o PIB, quando nós olhamos a importância militar que esses grupos têm no mundo e, no caso especialmente da China, o crescimento militar que eles estão pretendendo, tecnológico, não é? Então, eu vejo que há, sim, esse mundo mais multipolar e, diante desse mundo multipolar, a gente tem uma tentativa de chantagem e de cooptação dos demais países que são mais enfraquecidos, não é? Então, eu vejo um pouco dessa maneira. Existe aí uma leitura que cai muito na perspectiva do terceiro mundismo, conforme o senhor cita, que é, conforme eu até comentei no início da nossa conversa, que é o seguinte, a crítica forte em relação aos Estados Unidos acaba fazendo com que essa gente caia no imperialismo da China em boa medida, ok? Ou nas pretensões chinesas de longo prazo e assim por diante, porque se critica o imperialismo americano sob uma perspectiva nacionalista, muitas vezes, ou mais à esquerda até, ok? Mas não se critica toda a cultura woke, que às vezes é muito mais destrutiva em relação à sociedade do que o McDonald's, ok? Na minha visão, certo? Quem não sabe que é a cultura woke, dê uma pesquisada, você vai entender do que eu estou dizendo, né? E, ao mesmo tempo, se fecha os olhos para os problemas eventuais da China, certo? Como se a China, sendo uma enorme potência e ocupando posições de destaque e de influência no mundo e até determinando ali os rumos que o mundo tomaria, é como se a China também não, no futuro, tomasse posições duras e totalmente imperialistas e assim por diante, ok? Então, eu vejo um pouco essa perspectiva. Há uma mudança na geopolítica global, existe um enfraquecimento dos países da Europa, isso é inquestionável, não é? A Alemanha, inclusive, agora está em recessão, certo? Nós temos uma Europa fortemente dependente da geopolítica e do poderio norte-americano, não é? Alguns até dizem que há uma espécie de colônia europeia em relação aos interesses norte-americanos, especialmente a Europa ocidental, e aí existe, por parte dos Estados Unidos e da Europa, uma tentativa de cooptação dos países mais, como o Brasil ou mesmo a Índia, certo? Ou a Indonésia, conforme eu citei, para que esses países tomem uma postura mais conforme os interesses dessa cultura woke dos Estados Unidos, dessa cultura supostamente ocidental, que no fundo é um materialismo de destruição de mentalidades, de famílias e assim por diante, e, por outro lado, eu vejo que há uma leitura desse mundo multipolar e eu tendo hoje a entender essa leitura, mas tenho cuidado de não cair na ideia de que existe esse terceiro mundismo, que agora é a força do mundo, porque não é bem assim. Existe um equilíbrio tendendo ainda a mais força dos Estados Unidos e da Europa ocidental. Há uma tendência de equilíbrio no mundo multipolar, mas ainda com uma força gigantesca, especialmente nas agendas, né, professor? Se nós observarmos o nacionalismo brasileiro, e aqui é uma provocação em relação às escolas de Forças Armadas do Brasil, é muito Amazônia, Selva e tal. Ok, né? Só que não adianta nada a gente levar esses valores adiante de território, de fronteira, de recursos naturais, e, ao mesmo tempo, a gente perde o jovem para o passeio no shopping center com o tipo de cultura mais deprimente que existe no mundo, né, dessa riqueza material toda que existe. Entende meu ponto, professor? Não sei se compreende aqui. Porque há um nacionalismo muito geográfico, territorial, mas e a consciência, não é? E olharmos para os grandes cientistas do Brasil, para os grandes analistas, para os grandes homens da nossa história e dizermos, não, isso aqui são valores que nós temos que seguir, podemos compreender e assim por diante, entende? Então, eu vejo um pouco isso. Inclusive, eles estão associados, não é, professor? Porque se você destrói essas mentes, essas mentes não vão ter esse ideal, né, dentro do seu arcabouço como pessoas e como cidadãos brasileiros de defender tudo isso que o senhor acabou de citar, da parte geográfica, econômica, os nossos interesses, inclusive, como sociedade, as diversas multiculturas que nós temos no Brasil, tudo isso se perde, né? A beleza do Brasil justamente é essa, porque ele é multicultural também, né? E esse regionalismo que é, inclusive, defendido na Constituição Brasileira, que é um grande tesouro, ele simplesmente quer acabar com tudo isso, quebrar todos os tipos de identidade, não só nacional, regional e tudo mais, né, professor? E aí, uma mente destruída nisso não vai mais querer tomar conta dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, né? Simplesmente assim, né, professor? Sim, perfeitamente. Então, a gente tem que ter uma atenção maior, não só, né, pensando na questão do nacionalismo, as questões de limites, fronteristas, mas o que faz o Brasil, o Brasil, né? E o que faz o Brasil, o Brasil está bem relatado nos grandes intérpretes do Brasil. Se a gente lê o Van Hagen, se nós lermos os diversos autores que tratam da história do Brasil, não é? O Van Hagen é um nome que vão condenar, blá, 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 sendo que o homem é compreendido como sendo um erótomo brasileiro, não é? Se nós pensarmos mesmo o próprio Gilberto Freire, não é? Que vai ser tratado da pior maneira possível porque vai ser associado a certas ideologias políticas, ideológicas, blá, 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 e elimina todo o trabalho fantástico que ele fez na inovação de técnica historiográfica, não é? Mas também não significa que nós não podemos entender, não é? Além da Casa Grande Sem Zala, por exemplo, que é um clássico indispensável para entender o Brasil, não significa que nós temos que fechar os olhos e deixar de entender o Caio Prado Júnior, não é? Onde muito do que se pensa sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, sobre o que é o Brasil, está ali nos livros desse autor, que é um livro, né? Que é um autor que teve uma vida ligada a um partido comunista e tal, ok? Mas é um intérprete do Brasil. Então, o meu ponto tem sido, nesses últimos anos, professor, justamente tentar entender, não é? O mundo a partir de visões de grandes referências para o estudo de diversas áreas, ok? Sem cair na criancice que nem o senhor disse, não é? De que, ah, esse eu não gostei porque isso e aquilo. Não. Certamente esses autores que eu citei aqui enquanto intérpretes que nos possibilitam enxergar um Brasil muito mais complexo, muito mais vivo, são fundamentais para que nos permitam compreender o que é esse país complexo e assim por diante, conforme o senhor disse, não é? Com muita multiculturalidade, com uma enorme multicultural e assim por diante, ok? Então, o meu ponto é justamente esse. Irmos às referências fundamentais que nos trouxeram até aqui, ok? E, a partir delas, ter uma visão de mundo baseada em conhecimento mais sólido e profundo e não no que sai apenas na empresa. Acho que dá para entender para o senhor um pouco. Perfeito. Bom, como o senhor está a lançar um curso de geopolítica, eu gostaria que o senhor pudesse nos explanar os principais tópicos abordados no ensinamento desses futuros alunos que vão se interessar pela parte de geopolítica. Já estou agradecendo aqui porque eu já sou um dos seus alunos e já acabei meu módulo 1. Então, como eu já tenho acesso, eu gostaria que você explanasse um pouco o conteúdo do curso para que as pessoas pudessem se interessar. E, exatamente, exaltando esse interesse da geopolítica para entender todo esse contexto que nós estamos hoje, tanto regional como Brasil, quanto no mundo, professor. Muito bem. Então, é um projeto que eu desenvolvi junto com minha esposa que trabalha comigo, não é? Eu sou um estudioso de ciências humanas como um todo, um entusiasta e, antes, eu escrevi um livro, um guia de estudos, não é? Geopolítica para entender o mundo com uma referência bibliográfica bastante densa ali, não é? São dez temas, aliás, oito temas de geopolítica com livros sugeridos, inclusive temas como geopolítica do meio ambiente, geopolítica da guerra fria, geopolítica dos Estados Unidos e assim por diante, não é? Em relação ao nosso curso, nós temos o curso feito em dez módulos, desculpem, doze módulos, em cada módulo nós analisamos um dos players da geopolítica internacional. Então, no primeiro módulo, a gente tem a discussão ali a respeito da guerra fria, ok? Então, os cartógrafos do mundo, como que a guerra fria desenhou o mapa da Europa, desenhou o mapa do mundo e, em boa parte, as fronteiras, as disputas de limites territoriais que existem hoje, estão sendo definidas com a guerra fria, ok? O mundo da globalização é o segundo módulo, onde a gente vai analisar ali justamente a importância da inteligência artificial, por exemplo, nos rumos da geopolítica dos países, da educação, por exemplo, já os demais módulos vai tratar especialmente de países em específico, conforme disse, os players do mundo. A gente tem o módulo sobre os Estados Unidos, a geopolítica norte-americana, desde a fundação, as 13 colônias, a expansão para o oeste, qual que é o ideário norte-americano que possibilitou com que eles se transformassem na grande potência internacional ao longo do século XIX, especialmente no século XX, XXI, ok? Depois a geopolítica da Rússia, tratando desde a Revolução Russa, perpassando pela história da Rússia no século XX e também essa Rússia contemporânea, ok? Que parece que na década de 90 a Rússia acaba implodindo em termos de importância e projeção geopolítica, mas a partir do discurso do Putin em Munique, no ano de 2007, que o Putin vai discutir ali que não há mais espaço no mundo para o mundo unipolar, parece que trabalha-se no sentido de construir uma perspectiva de mundo multipolar a partir de 2007 com a postura da Rússia, governada pelo Putin desde então. A geopolítica da China, sem dúvida, é o quinto módulo importante, onde nós analisamos desde a Revolução que deu origem à República Popular da China em 1949, tratando das quatro modernizações da abertura da China à economia de mercado e o investimento econômico norte-americano na China, inclusive nas zonas econômicas especiais, que possibilitou com que a China hoje, curiosamente, fosse um país que concorra com os Estados Unidos, mas isso nasce em boa medida com o investimento da China, dos Estados Unidos, no caso, na China, certo? E também, na sequência, nós teríamos ali um módulo de geopolítica da Ásia, onde a gente analisa a geopolítica do Japão, ok? O Japão busca retomar agora o investimento nas forças armadas, nas questões militares, ok? e também outros grupos dentro da Ásia, a exemplo da Índia ou mesmo a exemplo do Paquistão, a exemplo dos tiros asiáticos, os novos tiros asiáticos e assim por diante, ok? E, por fim, a gente vai caminhar para os módulos da África e também da América Latina, falando especialmente, inclusive, sobre a geopolítica do Brasil, da Argentina, do México e também do Chile, enquanto países importantes aqui no nosso continente. E, por fim, uma análise a respeito da geopolítica dos blocos econômicos e também dos grandes fluxos migratórios. Aliás, que isso é discutido lá também no módulo de globalizações e tal, não é? E, por fim, o nosso curso tem o módulo de tendências atuais, onde a gente analisa as guerras recentes envolvendo Israel e Palestina, tem o módulo também sobre o Oriente Médio, que eu não mencionei, e, claro, Nagorno-Karabata, a própria guerra entre Rússia e Ucrânia, a crise no Sudão e assim por diante. Nós temos um grupo de discussões no WhatsApp, todos os dias eu mando informações para os alunos ali, eles também acabam conversando, trazendo suas impressões em relação à geopolítica, e uma vez por semana nós temos um encontro onde a gente discute os principais eventos da geopolítica daquela semana, a fim de entender os rumos para onde o mundo está indo. Ou seja, o professor, que é o nosso aluno brilhante, sabe perfeitamente que estes temas perpassam por toda a importância do debate das relações internacionais históricas do século XX, baseado em cima do mapa, uma característica minha é justamente essa, o mundo no mapa, onde quando a gente está analisando a guerra entre Israel e Palestina, a gente tem um mapa histórico da evolução de fronteira, da disputa geográfica territorial, porque tem água na região do Rio Jordão, por exemplo, de quem será essa água, só para dar um exemplo, então uma análise feita conforme uma análise histórica das relações internacionais, mas focada na geopolítica cartográfica também, o que é fundamental na minha visão. O professor sabe que este panorama pretendido no nosso curso é aquele que dá uma base essencial para que o aluno enxergue o mundo de uma maneira muito mais profunda, muito melhor do que ele enxergava antes disso. Isso é muito interessante, inclusive o último módulo é sempre o mais perigoso, porque é em cima da crista da onda as coisas estão acontecendo e a gente nunca sabe para onde vai definitivamente esse barco, é uma coisa bem doida de acontecer, porque realmente a análise em cima do fenômeno acontecendo é uma coisa muito mais difícil, mas é bem interessante que você aprende a ter alguns nortes de observação. Professor, tem algum foco específico para o curso? Porque tem muito disso, eu vou dizer por experiência própria, eu fiz o curso lá de desconstruir a hipótese do aquecimento global, que ela não é uma teoria, ela é uma hipótese bastante fajuta e vagabunda, porque ela não tem evidências científicas do que ela afirma, as pessoas ficam meio falando assim, mas é uma coisa difícil, eu não vou ter capacidade de fazer. Isso é verdade? No meu caso, não é. O do senhor, como é que é também? Qualquer um estabilizado a fazer o curso, ele tem um foco específico, também serve para alunos secundaristas para melhorar o seu conhecimento para vestibulares? O senhor poderia dar um briefing para as pessoas, por favor? Olha, o foco do curso é ajudar as pessoas a entender o mundo, entender de onde nós viemos e onde nós estamos, porque uma análise geopolítica ela precisa de início, de meio e de fim, certo? E o curso foi pensado justamente para preencher essa lacuna, porque, que nem ontem mesmo, nós tivemos o problema da barragem sendo destruída, nós não sabemos exatamente onde é a barragem. Então, prontamente, eu já peguei os mapas de imagem aérea e mapas cartográficos e mandei para os nossos alunos, dizendo o seguinte, a barragem fica no Rio de Nipro, que é justamente na próxima foz do Rio, o Rio corre no sentido norte-sul, a posição dos russos é a leste, a posição dos ucranianos é a oeste, a barragem inviabiliza uma contra-ofensiva ucraniana, eu fiz uma análise ali rápida e tal. Então, o nosso curso é justamente para as pessoas que estão interessadas em entender o que está acontecendo no mundo, não é? Então, se nós olharmos, por exemplo, a guerra na Gorno-Karabat, entre Armênia e Azerbaijão, esta guerra ocorre em uma região conflituosa, que é o Cáucaso, e este conflito se dá entre cristãos, em boa medida, e muçulmanos, ok? Onde você tem uma influência da Rússia e uma influência da Turquia naquela localidade. E compreender tudo isso é possível, desde que a gente entenda o que foi a Guerra Fria e o modo como finalizou a Guerra Fria. Porque o modo como finaliza a Guerra Fria deixa muitas feridas abertas de indefinições de fronteira. E essas indefinições hoje são questionadas, ok? Então, o curso serve, sim, para qualquer pessoa que esteja interessada em melhor compreender o mundo, com uma base, ok? Com conhecimento, vamos dizer, com referências, ok? Onde o curso também busca facilitar o acesso à informação, ok? Então, nós temos aulas sintetizadas, aulas bem objetivas, ok? Com referências, quando é o caso, de citar um autor, um livro, uma ideia e tal, ok? Mas, um curso simples, que o aluno consegue assistir de qualquer lugar do mundo, tranquilo, ok? Se ele estiver interessado em entender o que está acontecendo no mundo agora, ele assiste as aulas, assiste ao curso, e, debatendo comigo, no nosso grupo de WhatsApp, e também nas nossas reuniões que o professor está convidado a participar, porque ele é aluno do curso, não é? Ele vai ter possibilidade de entender melhor o que está acontecendo. Então, serve, sim, para qualquer pessoa que esteja, repito, interessada em entender o mundo, além das manchetes, aqui, de uma maneira mais profunda e tal. É bem interessante essa sua avaliação final, professor, porque, justamente, o conflito não deflagrado da Guerra Fria deixou muitas feridas. Então, essas indefinições são as sementinhas do mal para continuar a propagar tudo que é tipo de conclusão que a gente vê hoje. Só por esse fato, você já vai ficar bastante interessado em entender o que o professor Eder está trazendo nesse curso. Professor, eu vou fazer aqui os nossos agradecimentos aos nossos apoiadores. Gostaria de agradecer imensamente ao pessoal que faz a contribuição aqui no nosso canal, a Amanda e o Felipe Coutinho no Vaquinha, o Rubens Garcia no Contribuições diretamente no PayPal, nossos amigos que fazem contribuições na Caixa, o Sr. Celso, o Jonas, o Everaldo e o Humberto e os nossos queridos apoiadores, nossos 20 apoiadores que nós temos no Apoia-se. Muito obrigado a todos vocês e sempre lembrando que eu estou orando por todos vocês pela bênção que vocês nos trouxeram aqui para manter as nossas atividades. E nossos agradecimentos especiais aos colegas que sempre nos ajudam aqui. Professor, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aqui na nossa apresentação. Microfones abertos, lembrando que o link para você ter acesso ao curso do professor estará aqui na descrição do nosso vídeo, bem como o link do canal do professor, o respeito à geografia aí na plataforma adversária. É, bom, eu primeiro gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de poder conversar mais uma vez com o professor que, sem dúvida, é uma referência bastante significativa para aqueles que se incomodam com o mundo do conhecimento. O professor foi um brilhante professor na universidade que eu tive e que algumas inquietações que a gente percebe na universidade ele trazia e evidenciava a sua origem em boa medida, não é? especialmente no debate em relação à metodologia científica, por exemplo, ou mesmo ainda à epistemologia científica, então agradeço muito poder participar aqui do canal do professor e ser convidado, enfim, né? E gostaria de convidar vocês a conhecer o nosso projeto geopolítico, ok? Agradeço a presença aí de vocês que acompanham o professor, a gente precisa dar força para esse professor que é, sem dúvida, uma das importantes vozes científicas do nosso Brasil contemporâneo, ok? Então, a consideração final que eu faço é justamente essa, agradeço muito aí a presença de vocês e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com o professor Ricardo mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade de nos atender aqui a fazer essa entrevista, professor, muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família, professor. Muito obrigado. Bom, pessoal, nós estivemos então com o professor Éder Diego, né? Ele é bacharel em Geografia pela Universidade de São Paulo, é diretor do canal Respeita à Geografia e é professor do curso Preparatório às Academias Militares Teorema Militar, né? Agora ele é autor do projeto de Geopolítica que foi lançado em curso, então você terá a oportunidade aí de entender um pouco mais. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estão, estiveram assistindo aqui ao nosso vídeo, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá.